Fala pessoal, beleza? Alanda Dragão aqui, hoje eu tenho a companhia do Fúvio que eu vou falar de uma coisa muito, muito especial do lançamento de uma edição especial, de um kimono de edição especial que é esse aqui mas antes de falar desse kimono, eu preciso falar do porquê ele é tão especial tá vendo essa foto aqui do lado, ó? esse cara aqui é o Fera Braba, a lenda do Jiu-Jitsu, Marcelo Berg e o que que acontece? Tá sendo lançado no dia 30 de julho de 2021 na data da gravação desse vídeo, um documentário sobre o Marcelo no YouTube tá? No canal do Sandro Padial, certo Fúvio? Padial Jiu-Jitsu do Padial Jiu-Jitsu, exatamente e a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube pra você acessar lá agora o Fúvio vai falar um pouco do kimono porque o Marcelo tem muita história, pra quem conhece de Jiu-Jitsu já ouviu falar dessa lenda e a gente vai falar um pouquinho desse kimono aqui, tá? pra você, principalmente que tá aqui no canal pelo site da Dragão Kimonos Bom, a história desse kimono, Alain o que que acontece, cara? a gente foi chamado quando o Sandro Padial, que ele fez o documentário do Marcelo quando ele me chamou pra ver se a gente patrocinava o documentário óbvio não tinha como ser outra marca a não ser a Dragão porque o Marcelo usava Dragão o mestre Flávio Bering é nosso embaixador hoje então conheço o mestre desde o final da década de 80, 90 eu comecei a treinar Jiu-Jitsu com ele em 91 o Marcelo ainda era vivo treinei com o mestre Flávio com o mestre Silvio Bering também irmão do Marcelo e enfim, a gente tem uma relação muito próxima então quando o Sandro me ligou pra ver se a gente queria patrocinar o documentário claro que sim e a gente fechou um apoio com eles e aí veio a ideia de fazer um kimono uma réplica do kimono do Marcelo e aí junto com o Kewan que é o filho do Marcelo o Kewan entrou em contato comigo a gente passou algumas fotos do kimono do Marcelo e a gente chegou exatamente nesse kimono que eu vou mostrar pra vocês que é um kimono praticamente igual ao que o Marcelo usava então vamos lá quero mostrar pra vocês o kimono naquela época a gente tá falando aí de começo dos anos 90 a gente ainda não tinha um kimono de Jiu-Jitsu os kimonos que eram usados eram os kimonos de Judô era aquela modelagem mais larga com a costura nas costas com a saia então vocês conseguem ver aqui que tem um kimono com a saia é uma modelagem de Judô então a gente fez a gente reproduziu o kimono exatamente igual ao que o Marcelo usava então aqui é um kimono trançado é um kimono pesado ele tem, na época, era o kimono série ouro então ele tinha as faixinhas verde e amarelas nos ombros vocês viram que a gente pode colocar aqui tem um pet na manga do kimono que o Marcelo usava que era exatamente assim era exatamente isso aqui animal é tem nas costas que é o pet da Bering que o Bering usou isso aqui por muitos anos exatamente cor igual, tudo igual fonte, tudo igual igualzinho e tem um detalhe aqui que eu pra mim, né da Dragão acho que é muito legal que é a etiqueta deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês essa etiqueta hoje vocês sabem que o nosso logo já é outro mas na época ali no começo dos anos 90 o logo da Dragão era esse aqui então a gente conseguiu reproduzir exatamente igual a etiqueta daquela época e a calça que é de lona também o material é incrível é ele tem o reforço daqui até embaixo exatamente como era a calça a calça é assim até hoje né e assim aí tem a a estampa que o Marcelo usava com a assinatura dele na perna esquerda e na perna direita também tem um outro uma outra estampa aqui então esse é um kimono comemorativo né é uma edição limitada a gente vai fazer 50 peças desse kimono né a partir de hoje a tarde mais pro fim da tarde já vai estar disponível no nosso site são pouquíssimas peças ontem a gente fez uma uma live lá no canal do Padial pra apresentar o kimono na verdade não foi nem pra apresentar o kimono a live foi pra falar do documentário e aí por acaso eu levei o kimono já tinha uma peça pronta e mostrei pra eles e assim foi 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 muito legal assim que você vê a empolgação das pessoas sabe em ter um kimono igual ao do Marcelo ah tem um detalhe é isso eu ia te perguntar sobre um detalhe a cor a cor exatamente a cor é o seguinte se você olhar isso aqui ele não sei se viu o vídeo vocês conseguem ver mas ele não é um branco é praticamente um creme por quê? a ideia é que lembre o kimono usado do Marcelo antigamente os kimonos eram cruz depois veio o branco mas esse kimono ele tá entre o cru e o branco pra lembrar um kimono do jeito que era o kimono do Marcelo um kimono surrado um kimono encardido tá então assim você olha parece que é um kimono cru ele não tem o cheiro do cru ele não tem o encolhimento do cru mas tem toda a qualidade de um kimono dragão que era o kimono que o Marcelo usava e remete a época então é isso gente eu tô aqui pra mostrar o kimono o kimono é sensacional são pouquíssimas peças e é isso cara Fulvio obrigado pela apresentação é muito legal galera compartilhar às vezes aqui com o Fulvio algumas histórias que ele viveu nesses tempos áureos do jiu-jitsu da chegada do jiu-jitsu a São Paulo sempre a dragão muito envolvida com essa galera do jiu-jitsu e do judô década de 80 início dos anos 90 ali e esse documentário vem pra ensinar mais ainda sobre jiu-jitsu não só sobre o Marcelo mas sobre a história do jiu-jitsu com certeza que é muito rica e pra quem curte esse tipo de peça colecionável a dragão acabou confeccionando esse kimono aí né Fulvio isso é muito muito legal galera são só 50 peças e assim não deixa ele ver o documentário porque é muito legal eu tive a oportunidade de já assistir são depoimentos do mestre Flávio que é o pai do Marcelo do Silvio do mestre Silvio que é o irmão do Marcelo tem documentário tem depoimento do Murilo Gustamante do Daniel Grace do Jorge Pereira dos irmãos Yamazaki enfim uma galera pesada uma galera do jiu-jitsu assim pesada e assim são histórias do Marcelo quem teve oportunidade de conhecer sabe do que eu estou falando quem não tem assista porque vocês vão ter vocês vão ter a aproximação de uma lenda do jiu-jitsu e é isso aí galera qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o kimono só entrar em contato com a gente pelos canais que vocês já conhecem Instagram Facebook WhatsApp e a gente vai te dar todas as informações aí tá e siga o dragão nas redes sociais isso é muito importante pra gente e como é que acaba? os os